Segura a minha mão, não soja o mundo que a gente não juntou Não é só a gente na fé, não é só a galera me pia É o que a gente se encontrar, e o que a gente não sabia Não é só a gente, não é só a gente se encontrar